Fala, construtores do meu Brasil! E aí, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, dia de obra. Hum... E eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês. É o seguinte, nem sempre tudo que você planejar vai deixar. Pois é. Isso é muito importante, independente do com o que você trabalha. E por que eu tô falando isso? Eu vim pra cá passar esse período aqui na obra pra tentar adiantar o nosso cronograma. Passar um cronograma que seria de cinco semanas para três. E hoje é sexta, amanhã sábado. Infelizmente, a gente não vai conseguir bater essa meta. E aí vai uma lição que é muito importante pra você, pra mim, acho que pra todo mundo que trabalha na construção civil, né? Que é profissional, que é construtor, que trabalha com a obra. E eu quero que se você se ligue nisso, né? Muitas vezes... Não depende só de você. Não depende de você. Eu tô numa obra que tem estrutura de arce pesado, tem pintura, tem instalação, tem a renovação de um prédio de alvenaria ali do lado, tem diversas interfaces com o que seria o nosso escopo. E se você não consegue trabalhar de forma harmoniosa e cada pessoa cumprir com o cronograma, ou tiver um bom planejamento que garanta que aquele cronograma seja execuível e que não atrapalhe etapas, você vai conseguir, né? Compre a meta, cumprir a tarefa. Agora, quando as coisas não andam em harmonia, isso não é possível. E aí vai uma lição muito grande, né? É, a gente tem que se preparar, né? Poxa vida, quantos anos eu tenho idiota? E aquela história, faz parte, a gente fica chateado, fica. É o negócio que acontece sempre? Não, não é o negócio que acontece sempre, mas acontece. Eu acho que a gente tem que estar preparado pra isso. Você tem que estar preparado pra isso e você tem que entender até porque o que você planejou não aconteceu. Isso é muito importante. É isso que eu acho que a gente tem que se preparar mais. Eu queria que você se preparasse. Por quê? É, eu tô chateada, tô frustrada. Ontem mesmo, gente, lá no Instagram, se você ainda não me acompanha no Instagram, vai lá olhar meu perfil do Instagram. Eu fiquei super chateada que a gente tava instalando um painel de uma das fachadas e o painel não encaixou. Não encaixou. E aí aquela história, cara, a gente faz continuativização, a gente faz projeto. Outro dia tinha um pedaço que tinha um parafuso e era muito mais recortado e passou. E esse não passou. Então você tem que entender que vai ter momentos, né? A presença é por causa disso. Não, foram vários outros fatores, tá? Vários outros fatores. E até uma coisa importante, nenhuma obra atrasa só por um motivo, só por uma razão. A obra sempre vai atrasar por um acúmulo, né? Às vezes uma falta de um projeto detalhado, uma falta de responsabilização, uma falta de uma sequência lógica de trabalho, né? Tudo isso faz diferença, né? E eu acho que o recado mais importante, não adianta querer atropelar as coisas. Você tem que seguir o processo, você tem que seguir a etapa. Aquela história, não adianta eu querer começar a casa se a fundação não está pronta, né? Eu acho que isso é muito importante. E a gente que trabalha com instituição civil, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, por exemplo, agora mesmo, hoje eu saí para almoçar com um projetista, um engenheiro incrível daqui de Juiz de Fora, o Limongi, né? Conheço ele já há anos, 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 anos no mercado. Ele projeta muito bem, steel frame, mais pesado. É uma cara de mão cheia. E aí ele perguntou, e a obra como é que está? Eu falei, porra, está atrasada. Cara, eu vim para adiantar, mas eu não consegui. Aí ele foi e falou, Helena, a gente tem um problema muito grande no Brasil. As pessoas não sabem planejar uma obra. Na verdade, as pessoas não sabem o que é um planejamento, né? E aí eu parei e pensei, eu falei, é verdade, né? Ele é, as pessoas não sabem o que compõe o planejamento, os fatores, os itens, a sequência. Nós, brasileiros, não estamos acostumados a planejar as coisas. E não é só na construção civil, é em tudo que a gente vê, né? Então a gente vai ter essa dificuldade sim nas nossas obras, nas nossas construções, principalmente quando a gente fala de um sistema industrializado, pré-fabricado. Isso é uma dificuldade, né? E o Limão já é coroa, chega, ele pô, já sofreu isso diversas vezes, então não fique frustrada, né? O mais importante, se você vai conseguir adiantar alguma coisa, eu falei, vou, vou conseguir adiantar uma semana. Não são duas, igual eu queria, mas vai ser uma semana. Então, olha que incrível, você vai fechar um prédio completo, enorme, né? A gente está falando de mais de 2 mil metros quadrados de fachada em quatro semanas. Quem faz isso? Não são muitas pessoas. Então, eu acho que cabe muito nisso, eu acho que você tem que parar e se perguntar, você vai planejar uma obra de verdade, do início a fim, com todos os fatores, com todas as atividades, as sessões, com instalações, o pessoal de instalações está aqui atrás, com elétrica, com hidráulica, com fundação, com intermediação, com cerâmica, você sabe. E o que é o planejamento, né? Quais são as etapas que compõem o planejamento? Então, tudo isso é muito importante para você, sim, conseguir fazer uma boa obra que muitas vezes você vai conseguir adiantar o cronograma ou cumprir ele, pelo menos, né? E eu acho que fica esse exercício para a gente, né? Esse vídeo foi para conversar mais sobre isso e eu acho que é muito importante a gente discutir sobre planejamento. O que é planejamento para você? Quais itens conforam? Né? Na minha imersão de steel frame eu falo muito sobre isso, né? Sobre o planejamento, sobre a logística, sobre a importância da sequência de montagem. Eu faço até uma dinâmica lá com eles e faz toda a experiência. Então, eu acho que você tem que estar se preparado, eu tenho que estar me preparado. E até se você quiser se preparar, como é que a gente se prepara? Treinamento, capacitação, estudar, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, fica ligado, continua comprando aqui e te espero no próximo vídeo em que eu vou estar mostrando os últimos detalhes, o final aqui da nossa aula.